Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 17 de nove de 2024, vídeo da organização do canal como sempre aqui na descrição desse vídeo, tá o link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas aqui no canal, tá com preço pago, data paga e por aí vai. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para um lado mais positivo no que tange o portfólio, volume muito baixo para a grande maioria dos ativos, azul com volume forte e forte subida, o restante do portfólio aí com volume bem baixo, tá uma segunda-feira aí bem na expectativa dos juros, então pouco movimento. Acontecimentos, a gente tem a COSAN protocolando junto à SEC, a SEC, Security Exchange Commission, o IPO da MUVI, a MUVI ali é uma operação dentro da COSAN de fabricação e venda de lubrificantes, a gente já comentou aqui em vários vídeos do canal, short, real e análise da COSAN, mesmo a mais anterior ali, da possibilidade justamente de liquidar parte da operação, ainda sem a divulgação do valor que eles pretendem levantar com esse IPO no prospecto preliminar. Então esse valor ainda deve demorar um pouquinho para sair, mas é mais um passo da COSAN na direção de abertura de capital da MUVI lá no exterior. Um fundo contratando a 20 para vender o Samarcher, Samarcher é um mercado alta renda, posicionado ali bastante em São Paulo, não sei se é só São Paulo, pode vir a ser vendido para outra operação de capital aberto, não pode vir a afetar aí um pão de açúcar da vida e por aí vai. Eu acho que a dinâmica aqui do Samarcher, não sei se o pão de açúcar tem força para isso, capital para isso, capacidade de empenho para isso, mas o Samarcher encaixaria ali, enquadraria naquela dinâmica do pão de açúcar, de trabalhar com aquele minuto pão de açúcar, certo? Pequenos mercados mais vinculados à alta renda e o Samarcher é uns dois degraus acima, imagino eu, no que tange renda, público-alvo no que tange renda e um pouco maior, imagino eu também, um pouco maior, a grande maioria, do que o minuto pão de açúcar. Mas acho eu que esse tipo de negociação pode encaixar ali com a nova dinâmica de negócio do pão de açúcar, então é algo a observar, não pelo Samarcher, que tem capital ali tomado por um fundo, mas sim pela possibilidade de isso aí passar a integrar uma outra operação. Se não me engano, o Samarcher estava sendo negociado com o Carrefour séculos atrás lá, mas não sei se encaixa muito com a dinâmica do atacadão, acho que a lógica ali de estratégia de negócio encaixa mais com a dinâmica do pão de açúcar, de ir mais na direção de negócio de proximidade, o Samarcher encaixa, enquadra nesse tipo de perfil. Está a Zemp fechando acordo para ser franqueadora master do Subway aqui no Brasil, a gente já teve o movimento disso para a Starbucks e agora a Subway, ambas ali que tem a operação no Brasil pela South Rock, ambas em recuperação judicial aqui no Brasil, a Starbucks e a Subway, a operação do Brasil em recuperação judicial, pelo fato de que a South Rock não conseguiu tocar o negócio aqui. É possível que a gente tenha a compra de parte da operação da South Rock aqui, de lojas e por aí vai, até para implementar o negócio aqui. Não tem como saber ainda o quanto vai ser ou não vai ser comprado ali, mas não imagino que eles devam simplesmente falar, fecha tudo que é loja, a gente vai começar do zero a Subway, mas vamos assistir. De qualquer forma, agora a Zemp com mais um passo ali na expansão mais agressiva, agora com a possibilidade, a possibilidade não, o acordo fechado para ser franqueado master da Subway no Brasil, o que significa dizer que só a gente pode distribuir, só a gente pode ser franquia aqui no Brasil e por aí vai, certo? O mesmo esquema ali com o Burger King. Embraer com direito a recebimento de 150 milhões de dólares pela Boeing, a recuo ali, causada pelo recuo na formação de uma joint venture em 2020, isso daí através de uma câmara de arbitragem, o mercado reagindo mal porque estava esperando algo como 250 e 300 milhões de dólares. Eu reforço que projeção é chute e que esse tipo de situação aqui é justamente o nível de ridículo que chega ao negócio. Certa galera querendo prever qual vai ser o resultado de uma câmara de arbitragem. É simplesmente toperice total e aí prevêem um número imaginário, tomam decisão com base naquilo e quando sai o número real, aí a galera reage como se, ah não, decepcionou, não decepcionou. Sim, porque eu tinha chutado antes, tinha chutado completamente. Então assim, é completamente fora da casinha. De qualquer forma, a Embraer ali recebendo, deve receber 150 milhões de dólares da Boeing, que não é pouco dinheiro, certo? CVC com o S&P, a Standard & Poor's, a agência de rating de crédito, rebaixando o rating de crédito das debêntures da operação, causando ali algum nível de desconforto no mercado como um todo. Reforço que com relação a CVC, vale a pena ver as análises mais antigas que estão no canal. A questão não tem relação propriamente com o momento vivido, inclusive perguntaram na live ontem, não tem relação especificamente com o momento vivido de qualidade operacional, estruturação da dívida, nada disso. Tem relação com a dinâmica do business, do negócio, que não é nada, nada, nada positiva, está indo na direção de extinção. O modelo de negócio ali de agência de viagem e tal, está indo numa direção de claramente extinção. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Açaí, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Moble Multi, a antiga Multilaser, a Pets e dúvida. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Ativos, chamando a atenção e nos seleções hoje ainda. Valeu galera, beijão!